Voltando do paredão, seis horas da manhã Numa fome do caralho, eu e uma fã Ela me deu um pouquinho de cu No café da manhã, só um pouquinho de cu No café da manhã, vai descendo com a xereca De uma forma diferente Vai caralho, sempre emprende, sempre emprende Vitor Rangel Cidez Sempre emprende, sempre emprende Sempre emprende, sempre emprende Sempre emprende, sempre emprende Não para, não para, não vai, vai Desce, desce, desce Sobe, 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 sobe Sempre emprende, sempre emprende Joga mais, joga mais aí, ó Ai, 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 que mina perversa Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina perversa Vou botar tudo na tcheca Tipo assim, terebe, o sapato de cristal Tá tudo modificado, ela só quer sentar no pau Tipo assim, terebe, o sapato de cristal Tá tudo modificado, ela só quer, ai Vai descendo com a xereca Vai descendo com a xereca de uma forma diferente Vai! Sempre emprende, sempre emprende 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 É pra prender o chãozinho, porque é naquele pique Prende no macete, no macete, naquele pique Sempre emprende, sempre emprende Desce, 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 desce Sempre emprende, sempre emprende Sempre emprende, sempre emprende Sempre emprende, sempre emprende Sempre emprende, sempre emprende Faltou o cozinho, não foi completo Faltou o cozinho, vou te dar o papo reto Isso não se faz com os crias do complexo Faltou o cozinho, não foi completo Faltou o cozinho, não foi completo Isso não se faz com os crias do complexo Ela quer dar chá, quer dar chá de perereca E os crias do complexo Sou machucando a checa Não para, não foi completo Sou machucando a checa Perereca que fica paraca não deve lente Naquele pique, caralho, naquele pique Não machucando a checa Ai, 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 que mina perversa Vou botar tudo na checa Alô, Daniel, alô, que aqui é o Deluxe Os bravos, naquele pique, fechadão com zé Ai, faltou o cozinho, não foi completo Faltou o cozinho, vou te dar o papo reto Isso não se faz com os crias do complexo Ela quer dar chá, quer dar chá de perereca Ela quer dar chá, quer dar chá de perereca E os crias do complexo Sou machucando a checa Sou machucando a checa Sou machucando a checa Sou machucando a checa Vitor Rangel CBS Empurrando qualidade Machucando a checa Vai, caralho, vai, calica, vai, vai Sou machucando Os meninos do velho tá na pista Os meninos do velho tá ativado na máxima Faltou o cozinho, não foi completo Faltou o cozinho, vou te dar o papo reto Isso não se faz com os crias do complexo Naquele pique, né, bebê, na máxima Ai, 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 que mina perversa Vou botar tudo na checa Ai, 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 na perversa Vou botar tudo na checa Perereca que fica parada Não bebe leite naquele pique, hein Aí, faltou o cozinho Não foi completo E os crias do complexo Sou machucando a checa Sou machucando a checa Vai, bebê, vai, vai Sou machucando a checa 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 Ai, caralho O Zecas tá onde, bebê? O Zecas tá aqui naquele pique Quê, peredão? Máximo respeito Ela quer curtir com os crias Nós vai matar sua sede de leite novinha A ideia é do meio E todo mundo sabe Vai fumar da forte Hoje com os crias da FAQ Pega os bico Bota na pista Porque hoje tem paredão Ela pode com os crias da FAQ Pode com os crias da FAQ Ela pode com os crias da FAQ Ela pode com os crias da FAQ Ela pode com os crias da FAQ Vitor Hanschel CBS Pode com os crias da FAQ Vai, bebê Vai, Vitor Vai, Vitor Vai, 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 vai Pode com os crias da FAQ Ela pode com os crias da FAQ Pode com os crias da FAQ Ela pode com os crias da FAQ Ai, caralho Com os crias da FAQ Ela pode com os crias da FAQ Céu é um ponto naquele pique, né, bebê? Naquele pique, aí, ó Muita gravação Ela brota na favela pra fudir Ela brota na favela pra fudir Vai, caralho Vai começar a putaria Bora, vai, vai, vai Brota na favela pra fudir Ela brota na favela pra fudir Vai, bebê, vai, 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 vai Brota na favela pra fudir Perereca que fica parada não bebe leite Naquele pique, sabe como é, né? Não é segredo nenhum Que o Zé tá na pista Naquele pique, aí, ó Máximo respeito Ela quer curtir com os crias Nós vai matar sua sede de leite novinha A ideia é do velho E todo mundo sabe Vai fumar da forte Hoje com os crias da FAQ Pega os bico Botar na pista Porque hoje tem paredão Ela pode com os crias da FAQ Vai, caralho Pode com os crias da FAQ Ela pode com os crias da FAQ Pode com os crias da FAQ Pode com os crias da FAQ Ai, caralho Ai, caralho Ela pode com os crias da FAQ Não para não, Vitor Seu momento é agora, Vitor Vai, vai, vai Ela pode com os crias da FAQ Pode com os crias da FAQ Oi, ela pode com os crias da FAQ 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 Ela pode com os crias da FAQ Pode com os crias da FAQ Vou mandar pra elas, vou mandar pra elas Assim óh Ela brota na favela pra fuder Ela brota na favela, chama suas amigas, chama aquela suas amigas. Ritor Rangel CDS, empurrando qualidade. Ela brota na favela, vai Mito vai, não para não isso, não para não vai Ela brota na favela pra fuder, 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 fuder Brota na favela pra fuder, fuder, ela brota na favela pra fuder, fuder Só a voz do Zé, só a voz do véio, só a voz do Zé naquele pique, hein Pega os pico, bota na pista, porque hoje tem paredão Pega as peças, bota na pista, porque hoje tem paredão Ela foda com os cria-se da paquição Vai caralho, vai, 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 vai Ela foda com os cria-se da paquição Ela foda com os cria-se da paquição Ela foda com os cria-se da paquição Eita, foda com os cria-se da paquição Agora brota baby, brota a chota, brota a chota, vai Brota na favela pra fuder, fuder, fuder Pega a peça meu velho, pega a peça Pega a peça neguinho, pega a peça Pega a peça meu marido, pega a peça Naquele pique, sabe como é naquele pique né Ela brota na favela pra fudir Fudir, 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 fudir Brota na favela pra fudir, fudir Brota na favela pra fudir, fudir Não é segredo nenhum que o Zé tá naquele pique E você ainda tá aí parado na frente do paredão Essa é a pura No pique do gorila Aí ó Água de bandido e as piranhas quer provar Brotar no setor vestida de labela Não andar sozinha, sempre ela e amiga dela Putaria tá rolando, vou ativar o meu tadala Epau na tcheca Vai, caralho, vai, 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 vai Tô errando sem auxídez Das cavale, repau na tcheca Vai, Vitor, essa é a pura, não é segredo Epau na tcheca Das cavale, vai, 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 vai Epau na tcheca Das cavale, LL com esse solo impregnante Faça a bondejinha, Adolfi! Faça a bondejinha, vai! Faça a bondejinha, vai! Vai, cara! Vai, cara! Vai, vai! A bondejinha, a bondejinha, a bondejinha! Faça a bondejinha, vai! Vitor Rangel C10, empurrando qualidade! L, L, L com esse solo impregnante! Coruja gravações é o brabo do momento! Alô, Jimmy Zé Veste! Equipe Cajasson! Zé Paredão! Não é segredo nenhum que o Zé é diferente de tudo e de todos Naquele pique, ó Ela fala que o pé de Pedro é preto, o peito do pé de Pedro é preto Mas o bico do peito dessa puta, o bico do peito dessa puta é preto Mas o bico do peito dessa puta, o bico do peito dessa puta é preto Mas o bico do peito dessa puta, o bico do peito dessa puta é preto Mas o bico do peito dessa puta vai 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 Espanhola, 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 vem bebê fazendo espanhola, vem É a pirata Espanhola, espanhola, espanhola Espanhola, espanhola Espanhola, vem som brasileira, fim de vídeos, vão vão ladrão Espanhola, espanhola Ela fala que o pé de Pedro é preto, o peito do pé de Pedro é preto Ela fala que o pé de Pedro é preto, o peito do peito preto é preto Ela fala que o pé de Pedro é preto, o peito do pé de Pedro é preto Ela fala que o pé do Pedro é preto, o peito do peito de Pedro é preto Mas o bico do peito dessa puta, o bico do peito dessa puta é preto Mas o bico do peito dessa puta, o bico do peito dessa puta é preto Mas o vinho tudo dentro dessa puta, vai, 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 vai Espanhola, espanhola, espanhola Em cima da minha piroca Espanhola, vai, 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 vai Espanhola, em cima da minha piroca Espanhola, espanhola É Liel com esse olhinho, sou Liel pra salvar a noite, véi Caralho, o que é isso que chuva é essa? Vai chover não, né? Tá tudo fechado, mas não vai chover não Hoje o paredão é até sete horas da manhã Sete? Sete não, oito horas, por favor, véi Aí, uma noite chuvosa, tempo fechado Eu e ela dentro do barraco A chuva bate no telhado e a piranha batendo no saco Tem que cantar de novo pra você entender Com a noite chuvosa, tempo fechado Eu e ela dentro do barraco A chuva bate no telhado E a piranha batendo no saco Vitoria e o Zé Ospedeas Empurrando qualidade Batendo no saco Batendo no saco Batendo no saco Batendo no saco Sueliel com esse olhinho, Sueliel, Sueliel Davares e forte Corujangramas A cinco produção É no pique do gorila Ai, caralho, vai Ai, caralho O gorila tá nervoso, vai te comer Vai, 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 vai Ai, caraca, é isso? Ai, caraca, é isso? Ela ficou maluca Na noite passada Tava numa onda da porra Perguntando o que aconteceu Foi Eliel que te comeu? Foi Vitão que te comeu? Foi o Rapão que te comeu? Então fala quem te comeu Zé que te comeu? Eliel que te comeu? O Tauan que te comeu? Ela não sabe o que aconteceu Ela perguntou assim Quem foi que me comeu? Eu falei assim Foi eu Foi eu Foi o Zé que te comeu 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 E tá no C10 Rapaz o velho Conde tá naquele pique hein Conde Tá naquele piquezinho já mais pra frente né Conde Pra Conde como tá Quem foi que deu Tadala Conde Quem foi que deu Tadala Conde Quem foi que deu Tadala Conde Se a novinha não pode me ver Quando ela ver já quer pega na vara Se a novinha não pode me ver Quando me ver já quer pega na vara Então abre sua tcheca Puta a linguada 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 Ela já passou em gel na pepequinha Cheirosa, raspadinha Ela já passou em gel na pepequinha Essa novinha não pode me ver Quando me vê já quer pegar na vara Essa novinha não pode me ver Quando me vê já quer pegar na vara Essa novinha não pode me ver Quando me vê já quer pegar na vara Essa novinha não pode Quem foi que deu? Tá da Laconde? Vai, vai, vai! Puta linguada, puta linguada Puta linguada, puta linguada Ela é baixinha Do jeito que eu gosto Ela é baixinha Do jeito que eu gosto Pego ela no colo Soco, 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 so Rapaz, essa parada de Itadá Ela tá fazendo sucesso da porra, né? Rapaz, e quem é isso, rapaz? Essa porra aqui Não é de TikTok Isso é paredão Senta, senta e fode, fode Essa porra aqui Não é de TikTok Isso é paredão Senta, senta e fode, fode Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vitor Rancel Cedês Valeu, 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 valeu Quando dá meia-noite É uma zoada retada O vizinho tá batindo na porta Que porra é essa? Quando dá meia-noite É uma zoada retada O vizinho batendo na porta Para caralho com essa zoada Olha só pra essa novinha Fode caladinha Fode caladinha Não vai fazer barulho Pra tu acordar a vizinha Vai, 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 vai Fode caladinha Não vai fazer barulho Tapa a boca dela aí Tapa a boca dela no paredão Tapa a boca dela aí Estrapa, vai, mete Não vai fazer barulho Vai, Vitor, vai, 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 vai Então fode No pique do gorila assim, ó Cuca, cuca, cuca Eita Então fode caladinha Fode caladinha Já foi Atenção seus mundos do paredão A putaria vem começar agora, caralho No pique do gorila eu vou te votar No pique do gorila eu vou machucar No pique do gorila eu vou te votar Machucar Ha, ha, vovota Machucar Ha, ha, vovota Ha, ha, machucar Evidir, he sells the dance Machucar Ha, ha, vovota Machucar Ah, ha, vovota Machucar Ah, ha, vovota Machucar No pique do gorila eu vou te tocar No pique do gorila eu vou machucar No pique do gorila eu vou te tocar No pique do gorila eu vou machucar Vou botar Vai, 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 vai Vou botar Ha, ha, machucar Ha, ha, vou botar Ha, ha, machucar Ha, ha, vou botar Ha, ha, machucar Olha o swing que vem de cima, vem com o Z, bebê No pique do gorila eu vou te botar No pique do gorila eu vou machucar No pique do gorila eu vou te botar No pique do gorila vai, 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 vai Ah, 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 ah Tá ligado como é o Zé, né? No pique do gorila. Vai bater em tudo, naquele pique. Tá ligado como é, né? No pique do gorila eu vou te botar. No pique do gorila eu vou machucar. No pique do gorila eu vou te botar. No pique do gorila eu vou machucar. Machucar, 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 machucar. Vou escurecer, escurecer sua família. Escurecer, escurecer sua família. Escurecer, escurecer sua família. Escurecer, escurecer sua família. A, 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 a! Pow botar! Machuca! baby Machuca! Putar! Machuca! machuca! Kubota! machuca! 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 aí fte married eu Aí mulher, só couro pras gostosas, hein Mais revoltado que nunca Aceita, caralho Naquele pique, hein Perereca que fica parada, não bebe leite Ai, caliquinha Tava fudendo no ar livre A mina tava em choque Trouxe uma amiga que era muda E na visão tava no toque E eu catucando a filha da puta É porrada mudinha Corre, corre, corre E eu catucando a filha da puta É porrada mudinha, vai E eu catucando, catucatucando Vitor Hansel C.B.S E eu catucando, catucatucando É porrada mudinha Corre, corre, corre E eu catucando, catucatucando Eu catucando, catucatucando Eu catucando, catucatucando É porrada mudinha Corre, corre, corre E eu catucando, catucatucando Que é isso, Bibi, vai, vai E eu catucando, catucatucando É porrada mudinha Corre, corre, corre E eu catucando, catucatucando Eu catucando, catucando, catucando Eu catucando, joga baixa aí, joga baixa aí, Zé Ai, caralho Tá ligado como é o Zé, né? Os Zecas não para, bebê Perereca que fica parada, não bebe leite Naquele pique Tava fodendo no ar livre A mina tava em choque Trouxe uma amiga que era muda E na visão tava no toque Eu catucando a filha da puta e a porrada mudinha Corre, corre, corre Eu catucando a filha da puta e a porrada mudinha Vai, 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 vai Eu catucando, catucando Eu catucando, catucando Eu catucando, catucando É a porrada mudinha Vai, vai, vai Eu catucando, catucando Eu catucando, catucando É a porrada mudinha Vai, bebê, vai, vai Eu catucando, catucando Eu catucando, catucando Eu catucando, catucando É a porrada mudinha Vai, vai, vai Eu catucando, catucando Eu catucando, catucando Eu catucando Olha o swing, vem com secas, bebê, vai Tava fodendo no alívio, a mina tava em choque Trouxe uma amiga que era muda, e na visão tava no toque Eu catucando a filha da puta e a porrada, budinha Eu catucando a filha da puta e a porrada, budinha, vai, vai, vai Eu catucando, 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 catucando Eu catucando, catucando e a porrada, budinha Eu catucando, catucando, catucando Eu catucando, catucando e a porrada, budinha, vai, vai Eu catucando, perereca que fica parada, não bebe o leite E a porrada, budinha Eu catucando, 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 catucando Eu catucando, só a voz do Zé, só a voz do Zé Tava fodendo no ar livre, a mina tava em choque Trouxe uma amiga que era muda, e na visão tava no toque Eu catucando a filha da puta e a porrada, budinha Corre, corre, corre Eu catucando a filha da puta e a porrada, budinha, vai, vai, vai Eu catucando, 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 catucando Eu catucando, catucando, catucando e a porrada, budinha Corre, corre, corre Eu catucando, 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 catucando Eu catucando, catucando, catucando e a porrada, budinha, vai, vai Aguinaldo paredão, derrete paredão Leite paredão Eu catucando, catucando e a porrada, budinha Eu catucando, catucatucando Ela só tem 15 anos, só gosta dos envolvidos Da maconha pra essa mena, que ela tá sem compromisso Adolescente, ela é muito zapeca, a família dela adora O bagulho da novinha é sacanagem toda hora Então vai novinha, vem na minha direção Bate com o jeregão, no piro do maridão Bate com o jeregão, no piro do maridão É o Zé que tá botando um pau cheio de tensão Joga baixo, joga baixo, vai aí ó É só socada bruta, é só socada bruta É poque, poque, toque na tcheca filha da puta É só socada bruta, é só socada Vai caralho vai É poque, poque, poque na tcheca Vai, 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 foi É poque, poque, poque na tcheca filha da puta Isso é Hitler, tá? Ela só tem 15 anos, só gosta dos envolvidos Da maconha pra essa pena, ela tá sem compromisso A 200, ela é muito essa peca, a família dela adora O bagulho tá novinha, essa cantagem toda hora Então vai novinha, vem na minha direção, então Bate com o xerecão do piro do maridão Bate com o xerecão do piro do maridão É o Zé que tá botando com o piro cheio de tesão É só socada bruta, é só socada bruta É só socada bruta, é só socada bruta É só socada bruta, é só socada bruta É poque, 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 na tia capilha da puta É só socada bruta, é só socada bruta É poque, 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 na tia capilha da puta Vai! É poque, 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 na tia capilha da puta E foco, 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 na jeca filha da puta E foco, 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 na jeca filha da puta E foco, 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 que vai, 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 vai E foco, foco, que minha galera do Calafate gosta Meu Calafateão gosta, minha nova Holanda gosta E foco, 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 na jeca filha da puta E foco, 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 aí Pelereca que fica parada não bebe leite naquele pique Há cinco produções e ao palco Tá vendo aquela loirinha ali, tá vendo aquela loirinha, tá vendo aquela morena Naquele pique, hein É só socada bruta, é só socada bruta É porc, 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 na jeca filha da puta É só socada bruta, é só socada bruta Vai, 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 coruja gravações É só socada bruta, é porc, porc, porc Na jeca filha da puta É só socada bruta, é só socada bruta É porc, 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 na jeca filha da puta Ai caralho Caralho